Impressionante a capacidade de fazer Um alto orçamento Oi Noxicos, vocês estão bão Eu assisti ao filme Borderlands E temos aqui mais um Da categoria Super Mario Filme Live Action, lembram? Eu não me lembro Eu dei altura Mortal Kombat Aniquilação Alone in the Dark Do Uibol Mas temos uma das piores adaptações De um game pros cinemas Tá tudo errado aqui Absolute cinema podre Mas eu vou contar pra vocês Conta pra gente Nós queremos saber Antes de mais nada Se você gosta do conteúdo desse canal Deixa seu like Se inscreve Não esquece de deixar aquele oizinho Pra ajudar no algoritmo Não sabe escrever? Eu te falo Escreve aí Parece coisa do Multishow Você pode ser um membro desse canal Clicando no botão Seja membro Membros assistem antes ao conteúdo desse canal E planos a partir de 3 real 3 O que importa é que você Tire o escorpião do bolso Hoje estou com a minha Tech T-shirt Preta O pretinho básico Tecnológico Que você não precisa passar Desamassa sozinho No cabide Basta você tirar da máquina E esperar que vai desamassar Não precisa passar Fora que respira bem Então diminui muito Os odores Que você pode ter Numa camisa convencional Sem a tecnologia Da Insider Fora que é bonito Fora o tanto que veste bem No corpo Isso é um adicional Isso aqui vem de graça Pra você praticamente Acessa aqui A loja da Insider Pelos links Que eu deixei na descrição Desse vídeo Ou no comentário fixado E conheça a variedade Da loja Insider também Cores, tamanhos, modelos Pra homens Pra mulheres Tem pra todo mundo Não esquece de usar O cupom BARTOLOMAIS Pra ter 12% de desconto Na sua compra Conheça Insider O melhor jeito De você curtir Esse vídeo aqui É já na sua cadeira nova Mas se você não fez isso ainda E você vai fazer agora Acessa o link Que eu deixei também Na descrição desse vídeo Do WhatsApp Pra marcar sua consultoria Com o João Do canal Cadeira Certa Ele estudou muito Pra te ajudar E ele vai te economizar Tempo e dinheiro Porque você só vai responder Algumas perguntas Ele vai te dar um link Pra você comprar A sua cadeira nova Office ou Gamer Porque ele entende disso Desde que ele entende Você não precisa ter trabalho Com isso É muito barato Nem o que você gastar De consultoria Que é o preço de uma pizza A diferença com o link Que ele vai te dar No menor valor dessa cadeira Já vai equivaler Melhor então A sua qualidade de vida Agradecer claro O Jorjeta do canal Jorjeta da Play Por essas edições Que estouram o orçamento Do canal Sou rica Eu sou rica E não esquece De se inscrever No canal Do Jorjetinha E agradecer Aos mais de 86 mil Nox Que os inscritos Nesse canal Agradeço a todos vocês Porque todos e todas Redundância Todos a demência É diversidade E para o vídeo Fala família Belezinha Eu sou o Omar Esse é o canal Nerd Família Bora hatear Só para ilustrar Aqui o que é Borderlands Borderlands É um game No futuro Distópico Feito pela Gearbox Saiu ali Originalmente Na geração Xbox 360 Playstation 3 E a sua maior influência É justamente O filme Mad Max 2 Todo mundo feio Fudido Mascarado Um futuro ali Bastante armas Monstros Mutações Por causa do clima Da radiação Disso Daquilo Inclusive é muito próximo De Fallout O game Borderlands Bebe um pouquinho Da água de Fallout Fallout é muito mais antigo E por isso que a gente Tem que louvar A série Fallout Da Amazon Eu falei para vocês Acho que em um vídeo Que eu fiz aqui Sobre Fallout Mas a gente fez live Para comentar Mesmo com os defeitos Wokes Você consegue enxergar Fallout nisso aqui Tanto os conceitos técnicos Visual dos personagens Visual ali Da artilharia Da armadura Você tem lá Esqueci o nome Do necrótico Você tem o necrótico Esqueci o nome do personagem Que é o melhor Da série E tudo isso parece muito Parece que realmente É uma série Que saiu daquele game E eu até gosto mais De Borderlands Do que de Fallout Para ser sincero Porque ele é mais Um RPG de ação No final De mundo aberto Aliás eu recomendo Muito para você jogar Cooperativo Eu terminei os três Games da franquia São três E mais alguns DLCs Três Eu terminei todos Jogando Cooperativo Com meu irmão É um excelente game Para você terminar Uma história inteira Com o seu camarada E muito legal E Borderlands É muito idiota O conceito Que adotaram Para fazer esse filme Porque Borderlands Ele já te dá o filme Você não precisa nem pensar Qual vai ser o conceito Porque o conceito Se deu certo no jogo É só replicar no filme E eles tentam replicar Essa parte conceitual Só que o principal aspecto Do jogo Não está no filme Esse é um grande erro Que a galera costuma ter Porque que o Super Mario Filme Mesmo sendo uma animação E consegue acertar Porque ele tem alguns momentos Que você enxerga A plataforma do Super Mario Ali E aqui É um game Que basicamente Ele se encontra No armamento A coisa mais importante De Borderlands São as armas do jogo Que é um jogo de tiro E o que ele te dá É uma variedade enorme De armas Com efeitos Com tiros diferentes Com danos diferentes De veneno De fogo De raio De congelamento E não tem nada disso No filme Mas nem próximo Até as piadas Do jeito que eles tratam As piadas nos games Era só passar Para a versão live action Não tem dificuldade Pelo menos a gente acha que não Mas aí entra o que? A demência progressista Porque esse filme Ele é mais infestado De agenda progressista De agenda woke Do que a cabeça Da Kamala Harris E da Tabata Amaral Juntas Esse filme Acabou de sair Depois Depois De Deadpool E Wolverine Que tem também No seu cerne ali No seu miolo Do filme Um futuro distópico Vazio Ali é muito melhor É muito mais parecido O Deadpool e Wolverine Com o Borderlands Do que o próprio Borderlands Você assistir Deadpool e Wolverine Depois de assistir Borderlands É o mesmo que você assistir A Blake Lively Vestida no uniforme Ali de Deadpool Da Ladypool E depois você vê A Regina Cazé De manhã cedo De ressaca Surpresa Vou processar Todos vocês Você pode ter certeza Só acreditem Só acreditem aqui Em quem disse Pra você Que esse filme É horroroso Aqui você pode Acreditar tranquilamente Na crítica do Rotten Que ele tá A nota 5 de 100 E os dementes Que estão dando Nota ali de público Que são qualificados Pra dar esse tipo de nota Deram média 50 Pra essa É impossível isso É só pra Contradizer Os críticos do Rotten Que as vezes Fazem Não é mesmo Não tem essa ideia Maluquinha Ah se o Rotten Odiou É porque o filme É bom Nem sempre É porque esse filme Ele é um daqueles Que expõe A hipocrisia Progressista Ele é tipo Cleópatra Ele é tipo Velma Ele expõe a podreira Que é você fazer Uma produção Toda infestada De pauta De esquerda A galera que está Dando notas Superior a 2 3 3 Deve ter comido Cocô e urina Das criaturas Que defecam Nesse filme Aliás até isso Esse filme Tenta ser nojento Mas a melhor cena Que é essa Que a menina Sem querer engole Um pouco de urina Tá no trailer Então você não tem Nem essa surpresa É pura fezes Vegana de feminista Protagonista Véia sem graça Que é o que tem aqui Essa meleca Né Esse produto podre Custou Ali aproximadamente Entre 100 e 150 milhões De dólares Porque estourou o orçamento Ele começou a ser filmado Lá em 2015 E só saiu agora No meio Pro final De 2024 E é óbvio Que isso vai dar É uma produção Que tem CGI Em todas as cenas O filme inteiro É em CGI Praticamente É uma animação Você tem umas simples Cenas de carros Dirigindo um furgãozinho Vai ser CGI Tudo forçado Sabe Na pior fase De Velozes e Furiosos Aquelas coisas bem assim Aliás O filme foca muito mais Em perseguições E eles fugindo O tempo inteiro Do que um filme de ação Isso aqui é o Trapalhões Da diversidade É o Trapalhões Lesbiquê É um filme Pra você odiar Borderlands Pra sempre Não quer conhecer O jogo Quem não conhece O jogo Agora não vai conhecer Parece um protesto Pra realmente Acabar com a carreira Do Jack Black Depois dele ter feito Aquela presepada Ele não né O Kyle Gass Não vai nem dar Pra gente dizer Que isso é um backlash Que a galera Mesmo sendo um filme bom A galera não foi no cinema Por causa do Jack Black Pra protestar contra ele Não dá pra dizer isso Não dá pro Jack Black Saber se foi por isso Porque o filme é horrível Aliás O Jack Black Que eu tô falando pra vocês Ele faz o robozinho Claptrap Que não tem nada a ver A personalidade Do robozinho Ele é quase que um robô Segundo a Leslie Headland Né Que é o C3PO E o R2T2 São lesbiquês Parece que é a Leslie Headland Que projetou esse Claptrap Ele não serve pra nada Ele é inconveniente Ele é chato Ele é aquela criança Essa pentelha De consultório médico Que não para E a mãe não fala nada O moleque suja o sofá Pisa em você E a mãe não fala nada E parece isso Essa merda E você não sabe Por que ele se junta Ao clubinho ali Aos 5, 6 Que tem Não lembro Os personagens principais Você não sabe Por que ele se junta Porque não tem recompensa Pra ele Ele só se f... É muito ruim Os alívios cômicos E as cenas de ação São somente pra estruturar As Mary Sue's do filme E aqui é Mary Sue de 2015 mesmo É Mary Sue velha Visual velho Postura velha Coisa que ninguém mais aguenta Esse filme Ele tinha que ter saído ali Em 2020 no máximo Pra fazer sentido Porque estaria ali No clubinho Das Mary Sue's Das Narus Das Captain Marvel Dessa galera Agora não faz mais sentido Esse personagem Basicamente O filme só humilha Os homens Tanto os que estão com elas Quanto os homens Que supostamente Seriam vilões Que são todos idiotas Não tem um homem Nesse filme Que é homem Que salva É tudo bom de sojado E tudo um bando de idiota E eles não deixaram Nem o humor Pro único comediante Ali em live action Que é o Kevin Hart fazer Porque o Jack Black É um robô E não tem graça E o Kevin Hart Que também é muito engraçado Não tem uma piada Do cara Ele é o cara mais sério Eu juro por Deus Que o Kevin Hart É o personagem mais sério Dessa A piada é todas feitas Sobre humilhação do homem O resultado é vergonha alheia Se sua bola não doeu Até hoje Assistindo nenhum filme Esse filme vai doer Ou não Porque você não vai assistir Porque você é inteligente Você não é idiota Que nem eu que paguei Preço de ingresso Cheio nessa Prefira Queimar esse dinheiro Numa fogueira Do que comprar ingresso Pra ver E perder seu tempo O filme é curto Mas ele é muito grande Pelo tempo Que ele te rouba Doa seu dinheiro Pra uma campanha De político Do seu município Aí faz um pix Pra algum vereador Que tá jogando fora Melhor o seu dinheiro Aqui não tem moleza Sou pau Pra toda hora Isso é fracasso Deixa eu falar pra vocês Que isso aqui já é fracasso Eu nem sei Quanto de bilheteria Vai dar essa bomba Mas ele custou ali Eu falei pra vocês De 100 a 150 milhões Vamos deixar 150 É mais A gente sabe que estourou Orçamento essa porcaria Ele precisa passar ali Entre 280 e 300 milhões No mínimo No mínimo Pra se pagar Um filme que não tem Qualidade de cinema Ele tem qualidade de flicks A Globoplay Eu acho que ia rejeitar Esse filme Se fosse apresentado Assim como um produto Pra venda Se der 50 milhões Pra esse filme Comemorem a vitória Se der 50 milhões Pros diretores Podem dizer Não Deu pelo menos Pagou um sexto Do filme E tá bom Não tem como No boca a boca Essa galera Ir assistir Porque alguém Falou que é bom Ninguém vai gostar Disso aqui Não é possível Mas Calma Nenhum personagem Desse filme Traz identificação Nenhum A Lilith Que é a protagonista Que é a Kate Blanchett Kate Blanchett Tem Oscar Né Jorgeta Opa Com certeza Inclusive O visual Pra quem é gamer O visual Da Lilith Tá mais pra Joana Dark Do Perfect Dark Do 360 Do que Lilith Na verdade Fizeram uma coisa Extremamente cafona E brega nela A menina Tá com A menina não Uma mulher já Quase que véia Cheia de Botox Eu acho que a Kate Blanchett Deve ter uns 50 anos Não sei Cheia de Botox Pagando de novinha E a personagem Lilith Nos games Já era uma crítica Nos trailers Por que não colocou Uma mulher bonita Novinha Tudo tem função Tá Nenhum ponto aqui É dado a cegas Claramente a Kate Blanchett É o hominho Do filme Né E como ela é uma Mary Sue Nesse filme Eles acham que colocando Uma mulher mais madura Faria mais sentido Né Uma mulher revoltada Amargurada E ela é a girl boss Mais clichê Que você vai ver Num filme É pior que a Galadris Não Você não tá entendendo Ela não consegue Dar um tiro Sem dar uma cambalhota Sem dar um giro E ainda Só que quando precisa Mesmo Ela não morre Por sorte Igual toda Mary Sue É aquele plot idiota Mas uma coisa Seguida a outra E pra isso Você tem que depreciar Todos os homens Do filme Todos Quando ela vai atirar Contra homens Ela é uma exime Atiradora Ela acerta girando Ela tem uma cena Inclusive que ela tá num bar Que ela vira Ela dá triplo headshot Com uma virada Só que ela não consegue Acertar Uma mulher na navinha Umas três vezes De perto Porque É outra também Que é Mary Sue Só tem Mary Sue Nessa Eles conseguiram pegar Um esquadrão Montar um esquadrão Né Que é a Lilith A Tiny Tina Tudo personagens do jogo O Craig Né Esqueci o nome Daquele fortão O Clap Trap E o do Kevin Hart Que eu não lembro o nome também Tentaram fazer Tipo um esquadrão suicida Né Um esquadrão de mercenários Que são bad boys E tal São um band Não desenvolveu nenhum personagem aqui Tentaram fazer Guardiões da Galáxia Com o universo de Borderlands Não funcionou É só homem idiota E empoderado feministinho Os homens Eles não conseguem Se livrar De nenhuma situação Sem que apareça A Mary Sue Na hora certa Pra dar aquele Né Aquela satisfação Aliás O final desse filme Eu já vou chegar lá Isso sim Isso sim É um filme queer Esse é um queerbait Ou melhor Ele não é bait de queer Se você viu o trailer Você viu que só tinha Girlboss insuportável Empoderate Feministim Ele te entrega isso Então não é bait aqui O bait é você Você pôr o nome De um jogo Nesse filme Mas se você é Um borda recheada Um diversidade geek Um bate caverna Um homelé tv Um borguinho Um romariz Um miguelzinho Do PeeWee Você vai amar Esse filme Por obrigação Ou vai falar mal dele Porque ele traz Aquele momento Vergonha alheia Na tua cabeça Porque ele expõe Justamente o que é O cinema woke É um mundo onde Piadas não fazem rir Sério gente Uma hora e meia Não tem uma piada Funcional nessa Madre Talvez deixariam Alguns aí de pau duro Eu entendi a referência Toda a produção Aqui Toda a produção Desde a parte visual A parte de escolha Das roupas Das vestimentas Dos personagens A trilha sonora Tudo é por diversidade Você não lembra Da trilha sonora Tem uma hora lá Que toca motorhead Mas é tão curto E tão fora de contexto Que você nem lembra Eu não lembro Porque também eu sou velho Mas não é isso também É porque o filme Não tem identidade Acabamos de ver Deadpool e Wolverine O paradigma é esse Infelizmente ficou Transformando Borderlands Numa sessão Da tarde infantil Sabe o que dói mais aqui É que é dirigido Pelo Eli Roth Um dos grandes amigos Do Quentin Tarantino Que tem excelentes Terror trash De sanguinários Que poderia Esse filme Ele tinha que ser No mínimo Sanguinário No mínimo Ele tinha que ser Gosmento Porque o jogo É assim E faz parte Da comédia O gore Cômico Faz parte De Borderlands Não existe Borderlands Um filme de 12 anos Censura livre Ele faz ali Por exemplo Clássicos da caganeira Infantil Que deveriam ser adultos Como Spawn De 1995 96 E também O Judge Dredd Do mesmo ano Da mesma época O juiz Dredd Do Stallone Parecerem clássicos Imediatos Porque aquilo ali Horríveis 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 aqui Eu falei pra vocês Já da Lilith Vou falar do final Que acontece com ela Mas nós temos a Tiny Tina A Tiny Tina É a menina Que joga ursinhos lá Pra estourar Mas não é legal Não é legal É ridícula É uma personagem Ruim Uma personagem mal construída Não tem uma personalidade definida Ela parece exatamente Que é a menina Que fez Barbie Que chama Barbie de fascista Ela acha que eu sou fascista Ela faz a mesma personagem aqui Apenas uma mimadinha chata Que acha que é especial Aliás todas as mulheres do filme Tem algum selo de som especial Por ser mulher Tá Até brilha E a outra Vocês já devem ter visto Que ela tá na capa É a Jamie Lee Curtis Que tá aqui pra nada Né A véia De Halloween Que ela fez aquele filme Do James Cameron excelente Com Schwarzenegger Que é o True Lies Ela tenta dar um alívio cômico Ela acabou de ganhar Oscar Eu acho que a Kate Blanchett E elas são vencedoras de Oscar Então né As duas tem Oscar Pra cair no negócio desse bem feito Porque Não foi a Jamie Lee Curtis Que tava lacrando com a Marvel Agora E tomou a carcada Do Ryan Reynolds Pois é Eu sei quem gostaria De tomar uma carcada Do Ryan Reynolds Né Nossos amiguinhos Entenderam nada Do Nice Pool E realmente É um filme muito complexo Né Be bom água Esse trecho Eu escrevi aqui Só pra eu lembrar 40 minutos de filme E não teve Nenhuma piada funcional Mal sabia eu Que seria o filme inteiro Nem apresentou o vilão 40 minutos de filme Apresentou o vilão Numa holografia Você não sabe se ele é bom Se ele é mau Porque nunca é Mas é porque é um homem branco Aqui Mas é um salta também É um vilão desconstruído Salve Uma hora de filme Desculpa que eu fiz Essas anotações Uma hora de filme E não foi usado Armas no filme Agora que vai ser Tem uma cena de armas Que é ridículo Porque não pode dar tiro Porque tiro é violência E a censura Passaria de 12 Para 14, 16 Então ninguém morre Com os tiros Praticamente É só com os explosões Dos ursinhos Da menina E eles atiram Tem um personagem Inclusive Que ele usa Uma pequena máscara E um pequeno cinto Todos os tiros Pegam nesse cinto E na máscara O cara não toma tiro No corpo É tanto erro técnico A gente tá falando aqui Vocês não estão entendendo Porque não sei Se vocês são cinéfilos A ponto de Vocês pegarem Filmografias de diretores Esse aqui é um filme Do Eli Roth Mais infantil Do que Pequenos Espiões Que também tem Um diretor muito bom E faz um Que é o Robert Rodrigues É a mesma linha aqui Só que é pior Mas pelo menos O Pequenos Espiões É um filme de sessão da tarde Você dá pro seu filho Assistir novinho É bobinho Esse aqui não é bobinho Ele ensina Lacri Feministim Agenda progressista Empoderamento É desse tipo de personagem Que a gente precisa Eu sei né Não dá pra você querer Tarantino num filme Que fala sobre games Mas dá pra ser Muito melhor Finalizando essa porcaria Eu deixo aqui Uma indicação pra vocês Que eu fiz na live De Borderlands Assistam Turbo Kid Turbo Kid É um filme com alma Feito com pouquíssimo Pouquíssimo orçamento E ele é muito mais Borderlands Do que isso daqui É trash É sanguinário Vai te incomodar Algumas cenas de violência Juro Assistam Turbo Kid Identitarismo Mais tarado Do que a risada Da Kamala Harris Sem graça nenhuma Ainda tem um backlash Do Jack Black Pra atrapalhar Não vai atrapalhar Porque já vai ser pife A bilheteria Se vende como comédia Mas não vai te fazer rir Ele não consegue Ter cenas de ação Não consegue Te identificar Em absolutamente nada Com certeza É um dos piores Filmes do ano Se não for o pior Vamos ver aqui No final do ano Se eu não vou eleger Como o pior filme Desse ano A menina da Barbie É a mesma mimada A Lilith É horrível O personagem dela A Kate Blanchett É uma vergonha Nesse filme Aliás o que eu queria Lembrar de falar Pra vocês É que no final do filme Aqui tem spoiler Mesmo No final do filme A Lilith Ela se transforma Numa Mary Sue Alada É isso mesmo Ela é escolhida Do negócio O filme tem esse plot De a escolhida E ela sobe Na plataforma E ela se transforma Numa Mary Sue Num anjo Num anjo feministinho Do cabelo duro E sai matando Dando escudo Pra todo mundo É uma das coisas Mais ridículas Que eu já vi É o messia Do feminismo É um negócio Constrangedor A Jamie Curtis É pior ainda O Kevin Hart É péssimo E você não sente Jack Black No claptrap ali Não tem nada aqui Nota zero Pra esse filme Nem assim No visual Que é caro Tem muita CGI A cada um segundo Nem o visual Que aproxima muito Ao game Consegue salvar Alguma coisa Porque chega a ser Vergonhoso Não, não me representa Antes de terminar Esse vídeo Vamos falar do jogo Que ficou passando Ali atrás E ele é o Esqueci É o Tartarugas Ninjas Só que aqui É o Turtles Hyperstone Heist Que na verdade É o Turtles In Time Mas você acha Que teve algum problema Ali De direitos autorais Direito de Sei lá Alguma coisa Aconteceu com a Konami Na época O Turtles In Time Ficou exclusivo Ali pro Super Nintendo E tivemos Uma versão Original Uma versão Diferente Todas as fases Quase que Igual É o mesmo game Mas tiveram Tiveram que mudar A história E o contexto Fizeram um game Novo Pro Mega Isso foi muito legal Que daí No fim Nós tínhamos Dois Tartarugas Ninjas Na mesma época Excelente Recomendo demais Exclusivo Pro Mega E se você gostou Desse vídeo Deixa seu like Se inscreve no canal Não esquece de ativar O sininho das notificações Confere se está ativado Confere sua inscrição Compartilhe esse vídeo Nas suas redes sociais Para deixar aquela Faça faculdade de cabelo em pé Ajuda o canal a crescer E claro Comentei a vontade Para o bem ou para o mal Pois esse canal é democrático Sempre Um abraço A gente se vê no próximo vídeo Pode ser?